Adriano Divulgações apresenta de Alpaixão Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia, outra metade, saudade Juntar com uma solidão e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só lá te esperar De noite, de dia, sua vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você supresse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só lá te esperar De noite, de noite, de dia, sua vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você supresse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou E eu te amei, eu te amei E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor 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 Que o meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Adriano Divulgações, o Moral de Pernambuco Me falou, foi bom demais Uma música é essa Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração Segura o legal no sax Aí eu quero ver o solo Aí sim Alô, 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 alô Mas só cachorro postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Música Mais um também, João Paulinho Deus abençoe a gente Bora Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é o meu lençol E o tempo que não passa sem você Custo o que custar Te espero Quando te encontrar Só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também se tomo com você E o resto ao tempo vai ser Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Nossa vida é carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se tu quer me ter Tu vai me ter Eu também tô como você E nós somos pé de bis Pronta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também se tomo com você E o resto ao tempo vai ser Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Nossa vida é carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se tu quer me ter Tu vai me ter Eu também tô como você E nós somos pé de bis Pronta morre sem raiz Pronta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Nossa vida é carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se tu quer me ter Tu vai me ter Eu também tô como você E nós somos pé de bis Pronta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Tá começando bem Começando bem Suando Quero mandar aqui um abraço Pra esposa do meu amigo Rezinho Valeu Thelma Tamo junto Adriano Divulgações O Moral de Pernambuco A gente não sabe Quando vai partir Temos que aproveitar a cada momento Brincar, cantar, sorrir Tudo é passageiro E de repente tudo pode mudar Pois nesse dia 3 de abril Que você partiu A terra ficou triste Mas o céu sorriu Você deixou o seu recado E pra sempre será lembrado Não é pra chorar Nada de tristeza As suas buscas ensinou A transmitir o que é o amor Foi o que você nos deixou Paulinho, paixão Descanse em paz, meu irmão Aqui na terra cê cumpriu o seu papel Agora tá cantando com os anjos lá no céu Paulinho, paixão Descanse em paz, meu irmão Aqui na terra cê cumpriu o seu papel Agora tá cantando com os anjos lá no céu A gente não sabe Quando vai partir Temos que aproveitar a cada momento Brincar, cantar, sorrir Tudo é passageiro E de repente tudo pode mudar Foi nesse dia 3 de abril Que você partiu A terra ficou triste Mas o céu sorriu Você deixou o seu recado E pra sempre será lembrado Não é pra chorar Nada de tristeza As suas buscas ensinou A transmitir o que é o amor Foi o que você nos deixou Paulinho, paixão Descanse em paz, meu irmão Aqui na terra cê cumpriu o seu papel Agora tá cantando com os anjos lá no céu Paulinho, paixão Descanse em paz, meu irmão Aqui na terra cê cumpriu o seu papel Agora tá cantando com os anjos lá no céu Eita, uma rebota Showzinho nos teclados lá de Esperantina Nós tamo é junto, parceiro Alô, Marcelo Del Tamo é junto Mais uma vez tô de cara com a solidão Juntando os pedaços do meu coração O que restou desse amor foi paixão Eu que te amava e sonhava nunca te perder Me beijo agora, obrigado, esqueci A nossa história, inclusive você A noite era tão pequena pra te amar E valia a pena Acorda com você Do meu lado Tanto sonho, todos sonhos se transformam em saudade De você Vou tentar não chorar Vou tentar não chorar Ao lembrar a história da gente Vou aguardar te esperar Pra te amar Agora e sempre Eita A noite era tão pequena pra te amar A noite era tão pequena pra te amar A noite era tão pequena pra te amar E valia a pena Não chorar não chorar A lembrar A história da gente Vou aguardar te amar Vou aguardar te esperar Vou aguardar te esperar Pra te amar Agora e sempre Simbora Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Olha o paixão que saudade, meu irmão É do fundo do coração, velho Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Papoca essa aí, Crispim e Vuda Tamo é junto, rapaz Tchau Tchau Tchau